Olá, meu nome é Natália Esteves, eu sou jornalista, mestre em comunicação e territorialidades pelo pós-con-UFES e agressa da turma de 2018. A minha linha de pesquisa é comunicação e poder. Para esta sexta edição do seminário, eu vou apresentar um artigo que busca compreender qual é o papel do jornalismo no processo de construção social do agronegócio a partir da ideia de eficiência produtiva do setor. Como metodologia, eu utilizo a análise de conteúdo que me permitiu investigar as manchetes das matérias produzidas pelo jornal Capixaba à tribuna no ano de 2010. Ao final, foi possível concluir que os discursos promovidos por a tribuna tendem a construir uma imagem desenvolvimentista do setor e, devido ao seu tom apologético, projetam o agronegócio como sendo o modelo produtivo mais eficiente não apenas para o campo brasileiro, como para a economia nacional. Legenda por Sônia Ruberti